Música Voltamos com Conexão Empresarial pela DocTV Nosso e-mail para você não esquecer Conexão arroba doctv.edu.br Sugestão de empresários para vir cá falar Quem que você gostaria de estar aqui na bancada conosco? Quem que é o empreendedor que você quer saber O segredo dele, o pulo do gato, as suas estratégias Quem são os homens notáveis e as mulheres notáveis de Caratinga Que você quer ver entrevistados aqui Estamos à disposição, programa democrático Glaucio está aqui, um dos grandes empresários de Caratinga E estava nos contando que o blend dele tem uma qualidade Que é a composição do café Que mesmo com essa influência da alta do café Você não mexeu na sua liga, na forma de fazer o blend A segurada do preço e com a qualidade que a Rio Preto sempre teve E foi melhorada agora com esses novos maquinários Entendeu? A gente segurou porque o cliente Rio Preto Ele já é um cliente exigente É um cliente que toma um café de qualidade Quem toma Rio Preto hoje pode ficar tranquilo Que está tomando o melhor café da região É diferente? Muito Muito Não quero dizer que seja o único Mas eu falo que eu garanto a sua qualidade Na verdade você fez o seguinte Você está mantendo fiel o seu cliente Com a qualidade, mesmo com o aumento do preço que está te apertando Você abriu mão um pouco da margem E você falou comigo que essa cadeia que aumenta o preço É uma cadeia que extrapola só essa variação agora do café e natura Que outros fatores que afetam o preço? Olha, o preço é influenciado por toda Por tudo Porque o mercado ele depende Você vai olhar aí A gente depende muito do mercado externo Para poder ter o preço do nosso principal produto A matéria-prima que é o café Porque o café ele sobe Porque o consumo aumentou De 2009 para cá Além da oferta Isso, de 2009 para cá O Brasil consumia em 2009 18 milhões de sacas Hoje o Brasil já está virando o maior consumidor de café do mundo Com 21 milhões de sacas Pouco atrás dos Estados Unidos Que consome 21 milhões e 500 Entendeu? Já está de frente a frente Agora a qualidade do café que o americano consome Que nós consumimos é muito diferente? Hoje não mais Antes era Hoje não mais Aquilo que você falava Exporta o melhor e o restouro fica para nós Mudou essa história? Sim, sim Mudou bastante E está mudando agora com a IN16 Com a IN16 O Ministério da Agricultura agora vai passar Fiscalizar junto com a BIC E vou até resolver aqui na região O único café de Caratinga Que tem o selo de pureza Da BIC Da BIC É o Rio Preto Isso influencia diretamente na qualidade Sim, porque a gente tem que colocar café A gente é vigiado Aí você fala assim Alguém estava falando assim Mas como assim? Porque tinha gente que põe sangue de boi Palha, milho, né? E outros derivados De outras coisas Não é isso? Agora você falou comigo, Glaucio Que o maquinário que você tem Só quatro torrafadoras em Minas tem? Sim Hoje sim Porque hoje em maio foi instalado O final do nosso maquinário Que é a centrifugação do pó A retirada, por exemplo Porque se acontecer qualquer problema Dentro da produção Porque é tudo máquina fechada Não tem contato com Não tem contato manual Com isso Então o que acontece? Se lá dentro da máquina Me solta um parafuso Alguma coisa Não tem como eu saber Nem o operador saber Aquilo ali vai ser empacotado E vai embora A gente só vai saber quando der defeito Mas agora tem essa centrífuga É um peneirão turbo de pó Que esse café passa por esse peneirão Ele é todo peneirado Entendeu? Internamente E depois O que estiver fora do padrão É rejeitado É rejeitado E só vai agora O café Sem problema algum Sem risco algum Antes já não tinha muito risco Mas agora ele eliminou Agora é zero praticamente Agora a pergunta é O telespectador Faça o maquinário Só agora é o quinto que tem em Minas Porque o meu diretor já falou Que quer ir lá Porque ele está achando Que você vai dar café Para ir beber lá Se as pessoas quiserem Fazer uma visita na fábrica Pode ir agendar? Pode Pode sim E aonde que é? Fica ali No Barre das Graças Indo para a Piedagem Estrada do Caratim Ipanema 500 metros ali Primeira direita Galpão azul E o telefone? Pode? Pode 3, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 7 Mas lá não cobra ingresso não? Não, não Ah, então é só agendar Vamos levar a turma de engenharia nosso Para conhecer também Bacana Você tem planos para o futuro E eu gostaria que Nesse momento E que para nós é uma situação Que nós valorizamos muito, Glaucio Que é abrir os microfones Para o empreendedor Aqui no Conexão Empresarial Porque o empreendedor nesse país Não tem voz O empreendedor nesse país É um burro de carga Que carrega tudo nas costas É imposto nas costas É encargo nas costas Às vezes até a própria sociedade Você vai na justiça do trabalho Às vezes o empregado O empregador sempre é o vilão Nós não estamos defendendo um ar Nós queremos defender a bandeira Do progresso e do desenvolvimento Então nós temos o prazer Desse ritual De abrir os microfones Da Docton TV Do Conexão Empresarial Para o empreendedor Chegar aqui e fazer a sua mensagem Falar do seu futuro E eu gostaria que você Então nesse momento Falasse ao nosso telespectador Essa mensagem do empreendedor Glaucio Café Rio Preto E do futuro do Café Rio Preto Olha, bem Fili Eu acho que quem não inova Quem não traz coisa diferente E atual para o mercado Hoje fica para trás É uma coisa que a gente vem buscando agora Nosso futuro agora Depois de ter feito Essa expansão na nossa produção A gente pretende trazer Fazer agora Mais três marcas de café Que ainda a gente não pode revelar O que é que vai ser Vai ser três tipos de café Vão ser embalagens diferentes E também devemos estar relançando Porque já foi lançado em 2009 O nosso caputino Tradicional e light Vamos estar relançando ele Já sendo feito aqui Com a gente Vamos estar montando Um misturador aqui E isso Esse aí deve demorar um pouquinho mais Mas as três novas marcas Vão Ainda em 2010 Já vão estar aí 2011, né? Isso Então assim Eu acho que quem Hoje Quem quer Quem quer estar no mercado hoje Tem que ser empreendedor Tem que procurar O que que está O que que está sendo a bola da vez Entendeu? Ver um pouco Tentar enxergar um pouco Através da montanha Para poder vencer Porque se a gente não fizer isso A gente ia passar para trás Pelo outro E nós queremos saber Aqui do Glaucio Que pouca gente vai ouvir Só Segundo o meu O meu diretor São 12 mil Assinantes Algo assim Você multiplica mais ou menos Por três, quatro Dá uma Metade da população De Caratinga Que está nos assistindo agora Em algum horário Ou de manhã Ou de tarde De noite Que a gente enfrenta O William Bonner E a Fátima Bernardo Tem dia que a gente está Disputando com o nosso amigo da Atena Nosso negócio está aí Não é? Eu quero saber o seguinte Eu quero saber Se a primeira vez Que vai se provar O Caputino Vai ser nessa bancada Nós vamos ter que colocar O Caputino aqui E nós vamos lançar O Caputino aqui Vamos marcar Está combinado? Está combinado Está combinado Está um tratou Está tratado Mas na verdade É só nós dois Que vamos tomar Não é isso? Isso O diretor Não vai Estou brincando Então vamos chamar uma turma aqui Nós vamos lançar o Caputino Eu quero cobrar Para o seu pessoal do marketing Lá de Belo Horizonte Não, beleza Porque nós vamos trazer Um pessoal de marketing Aqui também Para falar Que é a importância do marketing Porque produzir Com qualidade É um desafio Vender É uma outra motora Não é isso? São duas São duas pedreiras São duas Nós estamos felizes Glaucio Por você estar aqui Um jovem empreendedor Um orgulho Para Caratinga 26 anos de idade Administrando um negócio Com uma produção fantástica Um faturamento fantástico Com compromisso social E o compromisso social Não é só Atender Às vezes Alguns aspectos sociais Da sociedade Mas até o compromisso moral Tributário Com os encargos Está em dia Isso para nós Ter um orgulho Você aqui Com essa idade Tão nova E tão Com essa visão Empreendedora sua Nós queremos Que o Café Rio Preto Se expanda ainda mais Deus quiser Nos acompanhe A Docton Como instituição Está lá no Espírito Santo Está na fase de expansão Também que você vá lá Para o Espírito Santo Para a gente tomar Café Rio Preto lá Que a gente não toma E que você seja Muito feliz No seu negócio Muito, muito obrigado Agradeço o convite E estamos aí O Café Rio Preto Está de portas abertas Tanto para o cliente Quanto para o pessoal Da Conexão Muito obrigado E eu quero que você Esteja conosco Sempre participando Conexão Arroba Doc.edu.br Mande para nós Se você quer ver Mais o Glaucio aqui Falar Comentar Contar o segredo Quais são as marcas novas Mande para nós aqui Que nós vamos chamar ele de volta E eu tenho certeza Que virá Quer ver outras pessoas Que passaram por aqui Novas entrevistas Novas perguntas Quero sugerir Outros empresários Outras pessoas Que seja importante Falar no programa Conexão Arroba Doc.edu.br Te aguardo Até o nosso próximo programa Abraço Tchau 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 Tchau